Sexta-feira, grande inauguração do Delta, dois córregos, e o senhor e a senhora são os nossos convidados, nós estaremos lá fazendo a abertura da nova loja do Delta, na Dois Córregos, presta atenção. Grande inauguração Delta, Avenida Dois Córregos, Piracicaba. Nesta sexta, dia 16 de setembro, uma loja completa preparada para você e sua família. Contamos com você! Nosso supermercado, Zé, sexta-feira, às 9 horas, nós estaremos lá, viu? Olha lá que bonita, ficou bonita, não? Para todos os moradores da Dois Córregos ali, a nova loja do Delta, está linda, 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 a gente sabe que o Delta está trabalhando com um designer interno, muito prático, fácil, acesso rápido, e uma loja linda, novinha, dinâmica, moderna, tudo isso para atender o senhor e a senhora, e o melhor, comprei os preços que só o Delta tem. Os melhores preços que o Delta tem, um hortifruti lindo, maravilhoso, tudo gostoso, da mais alta qualidade, que o senhor e a senhora merecem. Sexta-feira, às 9 horas, estaremos lá no Delta, da Dois Córregos. Você vai, Tiago? Você vai também, Tiago? Tá bom, Tiago, pode ir. Vou deixar o Tiago ir, né? Ele gosta, ele gosta. Vamos junto, Tiago, com certeza. Luiz Córregos. Luiz Córregos. Obrigado.